Tô mal, estaca de amor cravada no meu peito Tem sangue escorrendo pelo corpo inteiro Saudade que judia desse coração Alô moçada, estamos aqui com o desafio dos 3 pênaltis no Montanha Dupla Rick e Kleber aqui, ó Eu fiz um, hein? Eu também fiz um Um abraço, valeu, obrigado, gente